No vídeo de hoje vamos falar sobre os líderes de cada região em Black Clover. Vamos começar com Hidou Ryuwa, ele é o general da terra do sol nas sangue. O seu poder até o momento não foi revelado, mas sabemos que ele pode ver o futuro com seu olho e certamente ele deve ser forte e deve ser bom em manipular o Ki. Nessa região as pessoas usam o Ki, o pergaminho e feixaria para lutar. Outro líder de uma região é a rainha das bruxas que governa a floresta das bruxas no qual fica próxima do reino Clover. Nessa região só vivem mulheres que se nomeiam bruxas. A magia da rainha das bruxas é de sangue e ela pode ver um pouco do futuro. No templo subaquático temos o Gifso, um velho de 88 anos que é um sumo sacerdote que lidera essa região. E a sua magia é de criar jogos. O templo tem sua própria religião, enquanto adoram o deus do mar com canção e dança. Outro líder de uma região é a Lolo, que é a rainha do reino Hid. Nesse reino a rainha de Hid é bastante inteligente e tem um espírito da água, um dine, que lhe ajuda a controlar todo o reino e o proteger contra invasores. A magia da Lolo é a de água e já mostrou ser forte e inteligente. As pessoas desse reino costumam usar runas em seus golpes. No reino dos espigas, tínhamos Ciel e Lois, pais do Iuno. Eles eram reis e rainhas de espigas, mas houve um golpe de estado e Lois acabou morrendo. Dante, Vanica e Zenon viraram os novos líderes de espigas por mais de 15 anos. E eles maltratavam seu povo e aprontavam muito até serem derrotados por Asta e companhia. Ciel, mãe de Iuno, voltou a ser rainha de espigas após isso. Lois tinha magia do sol, Ciel tinha magia de lua, Dante tinha magia de carne e Zenon tinha magia de ossos, Vanica tinha magia do sangue. A região de espigas é um local que sempre neva. Agora o reino de Amonde, não sabemos ainda quem governa lá, mas o rei era controlado pelo Morris, que fazia experimentos com crianças e fazia elas lutarem entre si até a morte. Atualmente, acredito que o Mars virou o rei de Amonde, pois foi ele que expulsou o Morris de lá. E também após o arco das bruxas, o Mars diz ao Asta que iria controlar o rei de Amonde com o feitiço que a rainha das bruxas lhe deu. Morris então usa magia de reconstrução e Mars usa magia de diamante. E por último, mas claro que não menos importante, temos o rei e mago que governa o reino de Clover. Ao todo, tivemos 28 reis magos, mas só conhecemos o primeiro, que é o Lumire, e o 28º, que é o rei e mago Július barra Lúcius. O primeiro rei mago usava magia de luz e o Július usa magia do tempo, mas quando ele vira o Lúcius, ele também consegue usar a magia de almas. O primeiro rei mago foi muito importante nas duas lutas que teve contra o Zegreg e contra o Lick demônio. Agora o Július barra Lúcius se mostrou ser traidor e quer fazer todos virarem paladinos para atingirem a verdadeira paz. E galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixe na sua força aí, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho para perder nenhum vídeo. E também comenta aqui o que vocês acharam do vídeo, beleza? Então até a próxima e fui! E aí Obrigado.